Muitas pessoas são insaciáveis, sabe, a pessoa nunca tá bom, sempre tem um problema, sempre as coisas não tão rolando, ah, como eu gostaria de ter o iPhone último tipo, a televisão, OLED, 8K, 600, não sei o que, mas às vezes não funciona, mas ó, às vezes você tem tanta coisa legal na sua vida e sempre essa coisinha de quero mais, aprenda a ser feliz com o que você tem, seja feliz se você tem uma casa, seja feliz com ela, se você tem a sua esposa, seja feliz com ela, se você tem uma sogra, ora pra que Deus continue abençoando sua vida, mas seja feliz também com a sua sogra, então o apóstolo Paulo que passou por muitas e boas, até sugiro pra você assistir, tem um filmes dele que entrou na Netflix, né, então do apóstolo Paulo é sensacional, eu vi no final, chorei a pampa, fica a dica, hein, mas ele vai dizer em Filipenses 4.12, ó, cara, eu já passei por poucas e boas, mas como ele se relacionou bem com Deus, ele aprendeu a entender, a viver alegria em qualquer situação, ele disse assim, eu sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso, aprendi o segredo, é isso que eu quero que você aprenda, o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, e aí ele manda bonitaço assim, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, o segredo é esse, se você tiver com Jesus, ele vai dar força pra você passar por toda e qualquer situação, Deus abençoe a sua vida, curte o canal do Pense, se inscreva e um beijo pra você, dá um joinha também.